Você brigar! Tem balde... Vai entrar na praia. Ele me ligou hoje de manhã, eu tava saindo de casa. É, eu tô saindo. É um bom divertimento pra você. Tô doido pra vir, né? Eu adoro, né? Ele fica tristinho. Ah, eu vi o negócio zoológico. Ele aumenta lá pra seguir. Não abre, né? De terça a domingo. A gente vai indo à quarta, então. É, eu falei com a minha mãe. Tem que ver o quarto. Quarta é o quê? Semana que vem ele tá acabando a semana. Ah, então beleza. Isso, na quarta-feira. Fala com a minha mãe já. Fala com a minha também. Todo mundo quer ver essas crianças no zoológico. Meu pai vai, minha mãe também. E que horinha? Vai querer ir? Ela vai trabalhar. Você trouxe água, né? Na outra garrafa também. Você trouxe aqui até aroqueia. É, v石alão do hotel. A gente vai vir sem casa! É, vc, compa! Láveu, né? Isso aí sem ração. Com resolução A gente vai na escola. Obrigado.